A Poesia da Vida E nas batalhas, vencer a cruz A Poesia da Vida é Encontrar Jesus E a vitória da fé Nossa lideradora boa, nosso em comum a paz Nossa virtude o reto, respeito aos irmãos leais Maldito homem que confia no destino E que educa teus filhos com latrocínio A minha unção é poder da inspiração Em nome de Jesus o inimigo cai ao chão Essa é minha arma, irmão, minha munição Que ao longo de milênios vem trazendo a solução agora Você tem que escolher Saber onde pisar pra não se arrepender Dinheiro é bom, traz mulher e fama Mas não descabelo, então cê cai na lama Poder é assim, alegra a vaidade Mas a consequência disso é o fim da humildade De vários louco que estão no mundão Falando de justiça, mas perdido na escuridão Nobre sua alma, purifique sua mente Eduque suas palavras, seja inteligente O nosso rap não é pra bater de frente Mas pra trincar, resgatar, quebrar as correntes A poesia da vida é Encontrar Jesus Encontrar Jesus Nas batalhas ficar de pé Vencer a cruz Vencer a cruz A poesia da vida é Encontrar Jesus Encontrar Jesus Minha vitória é o poder da fé Amém, a luz Amém, a luz Amém 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 Amém